Hoje nós estamos comemorando aqui o Museu Pelé Tri, três anos da inauguração do Museu Pelé. A gente teve muitos turistas, muitos de São Paulo, de outros lugares também. Foi bem movimentado, foi um resultado bem bacana. Me surpreendi muito, é a primeira vez que eu estou em Santos, é a primeira vez que eu vim visitar o museu, gostei bastante. O Museu do Pelé é um lugar obrigatório para todos que virem para Santos. Um espaço maravilhoso, eu fico feliz de estar aqui hoje, principalmente porque é aniversário do terceiro ano, né? Fico muito feliz. Fiquei super encantada e feliz pelo projeto que eles estão revitalizando o centro, porque eu acho muito importante. Recomendo para todo mundo, vem sim, traga os seus filhos, é um passeio de família. Fico muito feliz. 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 A CIDADE NO BRASIL